oi gente tudo bem com vocês aqui é Sorange Lima hoje eu trago para vocês a receita dessa torta é como se fosse uma pizza muito rápida de fazer fácil prática é um lanche que você faz rapidinho para uma visita quando você estiver com vontade de comer e não tiver dinheiro não quiser fazer né a gente faz essa receitinha essa receita que eu publiquei no blog em 2012 conforme imagens aqui muito boa fez muito sucesso na época muita gente fez eu fiz uma receita simples agora eu vou estou gravando é uma receita dobrada chegou visita aqui eu não tinha nada para oferecer tem né gente mas assim a gente quer uma coisa gostosa aí a gente faz a torta rapidinho o povo come fica satisfeito e delícia mesmo vamos ao passo a passo untar assadeira com margarina eu vou usar uma assadeira 37 por vinte e seis por seis centímetros você pode usar a assadeira do tamanho que você quiser se for fazer meia receita pode usar uma assadeira menor como eu vou fazer essa receita dobrada vou precisar de dois pacotes de pão de forma retirar casca se tiver casca vamos precisar de quatro tomates cortados em rodelas finas ou quantidade a gosto 400 gramas de açarela cortada em fatias 400 gramas de presunto em fatias um pote de requeijão uma caixa de creme de leite e uma xícara de molho de tomate você tempera ao seu gosto vá preenchendo o fundo da forma untada com margarina vá preenchendo com pão de forma sem a casca vou usar orégano também nessa receita aí na lateral não cabe a fatia inteira então corte ao meio preencha todos os espaços com pão de forma cortado vai preenchendo os espaços estou ensinando minha sobrinha fazer essa torta que ela quer fazer para o esposo pizza caseira fácil de fazer com pão de forma coloque um pouquinho de molho de tomate por cima dos pães é só um pouquinho não pode encharcar senão o pão amolece e fica ruim vai espalhando colocando o molho aos poucos e aí e aí e aí e aí e aí e aí coloque uma camada de presunto vai colocando as camadas aí presunto um lado do outro coloque o requeijão espalhe bem pra você que gosta de pizza não sabe sovar massa não sabe fazer massa de pizza essa receita é ótima pra você viu uma delícia gente massa de pizza é praticamente massa de pão né colocar uma camadinha de queijo mussarela colocar orégano por cima colocar outra camadinha de pão preencher todos os espaços mais uma camada de molho espalhe bem acrescentar o creme de leite por cima espalhar bem colocar outra camada de mussarela acrescentar as rodelas de tomate a quantidade é a gosto você coloque pouco coloque muito e acrescente orégano a gosto nessa torta você pode colocar o que você quiser da sua preferência você pode acrescentar milho pode acrescentar ervilha cenoura do que você gostar e por último acrescente azeitonas leve ao forno a 220 graus até a mussarela derreter e a torta está pronta gente muitas vezes me perguntam qual que é o tempo de forno é relativo de forno para forno depende de cada forno se o forno for mais forte vai mais rápido se o forno for mais fraco demora um pouco mais meu forno é forte demorou uns sete ou oito minutos mais ou menos para o queijo derreter essa torta é uma imitação de pizza uma torta pizza caseira já fiz muitas vezes postei ela no meu blog muitos anos atrás conforme falei no começo do vídeo já fiz muitas muitas vezes essa pizza a gente faz sempre quando está com aquela vontade de comer pizza mas não quer comprar ou não tem dinheiro ou quando chega uma visita é um lanche rápido fácil prático e delicioso se você ainda não fez é uma receitinha boa para você fazer viu não deu para gravar experimentando essa receita não sei se vocês sabem eu sempre gravo as receitas quando eu tenho visita quando eu estou com vontade de comer alguma receita e cheio de gente em casa não dá para me parar para experimentar mas essa torta pizza é muito boa mesmo vale a pena fazer vou ficando por aqui que é solange lima até a próxima receita se deus quiser beijos não sei o que é isso não sei o que é Lebens regenbear isso é uma receita se deus quiser vocês deterioram